Tô lendo comentário de mulher É? Acho que sim Eles tão juntos, né chat? Olha o que a Melodezinha fala Acho que tô grávida do Moeze e olha o que você fala Faz live andando de tremor Cara Qual comentário que é mais interessante Não dá tempo, não dá tempo, por favor Não, 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 não Não Cara, esses hitboxes tão fenomenais, brother Que jogo maravilhoso Vocês viram que o O Jude em parceria com o contato Da Riot gringa do NA Conseguiu banir Quase todos os scripts do Rayello E a gente sofreu Eu fiz Mais fácil andar pra frente A gente sofrendo pra caralho, velho Um francês e um norte-americano resolveram nosso problema Não Ih, morreu Cara, toda hora o Pisa tá jogando de Vayne top agora Cuidado Mano, esse combi é muito legal Ele tem qual o Minion? Nesse Mano, mas ele conseguiu chegar aqui? Foi no limite esse tornado aqui na Vayne Cuidado Se terminar o... Minha jogo, minha jogo inteira tá up, velho Velho, e se, hein? Será que isso aqui vale a pena? Que eu vou tentar Up, velho Velho, e se, hein? Será que isso aqui vale a pena? Que eu vou tentar Você fez de propósito Não foi o que eu imaginei Alô, Renegrodilo Pantheon, free win Free do free do free Humble base E as tá chegando GP É tão pouco dano, velho Nossa Merda Ai, cara Ai, esse rei Caralho Cara, mano Travei Ai, travou no lança, né, mano? Que porra foi essa, velho? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, que eles eram Aí, tipo Eu tava na minha primeira MD3 pro diamante MD3 ou MD5? MD5 O meu mouse estragou no meio do jogo Eu usava aqueles mouse da Multilaser de 10 conto Eu peguei a bike Eu saí a milhão Porque tinha uma loja de informática Tipo a duas quadras da minha casa Aí eu cheguei lá Entrei Peguei o mouse e falei Já volto aí pra cá E saí embora, porra Aí eu fui entrar de bike no portão, mano Eu bati a bike No portão de casa Caí no chão Cheguei todo fudido Mas eu consegui voltar Eu demorei, tipo Quatro minutos Três minutos Vem Ele não meteu essa Ele não meteu, não Ele realmente Mano Não, o Metaforan tem que analisar ele, porra Porque ele contou uma mentira descarada na frente de tanta gente E não deu um risinho, porra Venci, venci Peguei diamante Eu já falo assim logo E já volto aí pra cá O mouse estragou no meio do jogo Eu usava aqueles mouse da Multilaser de 10 pontos No meio do jogo Tá Eu peguei a bike Eu saí a milhão Porque tinha uma loja de informática Tipo a duas quadras da minha casa Duas quadras de bike Indo e voltando E foi Primeiro ele tomar a decisão de sair correndo Deu merda no mouse Tomou a decisão de sair correndo Pegou a bike Foi duas quadras Voltou Não pagou Se esborrachou no chão E foi só 4 minutos Vai tomar no teu cu, Daniels Eu gosto de tomar, vai tomar no teu cu Essa Serafine queria roubar Essa Serafine Essa Serafine queria roubar Essa Serafine Essa Serafine Essa Serafine Essa Serafine Que deu dano aqui? Que deu esse católico de dano? Queria roubar O cara tem que tentar dar de ângulo? Essa Serafine Essa Serafine Essa Serafine Essa Serafine Com emoção é melhor né gente? A Serafine A Serafine A Serafine A Serafine O Daniels Cadê? Deixa eu ver Eu prefiro lembrar que eu ganhei Porque se eu fiz tudo isso pra perder eu sou merda Eu contei depois A única parte dessa história que eu não lembro é se eu ganhei a partida Tá, mas foi 4 minutos Daniels Pra você ir e voltar Duas quadras Pegar a bike Tomar a decisão de ir lá pegar o mouse E jogar Foi 4 minutos Ahahahah Deficit Mas o cara é o armstrong no doping Você tá rassando mano Toda vez que fica quietinho assim Aí tu puxa o assunto nada a ver ver quando o ver tá roubando meu red vai tomar no cu que a gente garante pelo menos tá ligado tá com um pouco de chá Solado, maluco! Solado, maluco! Vagabundo, morre, porra! Sai pela primeira vez com a menina aí, é pai ou pô? É pai. Não, mas aí, tipo, é anti... Até pra depois da primeira, né gente, pelo amor de Deus. Antibiológico, mas você vai ter um bebê com o primeiro cara? Não, mas se não tomar um leitinho é desrespeito também, porra, que isso? O quê? É desrespeito, tá ligado? Ah, tá! Olha o que me deu, o Trazer! Por favor, é um pra você, é um pra mim e um pro nosso filho que vai vir. Ó. Que vai vir depois. Esse vídeo aqui, chat, de querer ser o Django toda partida. Tá ligado Tch. 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 Como eu era nem gente. Cara, parece que é assim, baboiado, mano Os caras não animavam, mano Os caras não animavam, velho Você não ouviu o que me falaram antes de ontem Os caras que trabalham Pô, dá pra joinar Dá pra joinar já, Marquinhos Trabalha consertando celular, computador Técnicos de informática Eu perguntei se eles checavam fotos dos clientes Quando você deixa o celular lá Mas já vi história no Reddit Os caras são muito escroto O cara falou que olhava tudo Os caras falaram que caçava foto pelada Teve cara que falou que chamava todo mundo Que trabalhava no lugar pra ver quando achava Entenda que se o ser humano vai fazer Se você acha que alguém vai fazer alguma coisa Você tem uma chance e a pessoa vai fazer Por isso que eu não dou pra ninguém mexer no meu PC Eu deixo ele explodir Foda-se Não, torre não Torre, olha onde eu tô Por que tu me irritou, que isso Que isso, mano Que range é esse Mano, dá dano nele que eu uto, velho Mano, se botar um prata Primeira vez jogando LOL Ele acerta aquele flash, mano Por isso que eu aprendi ao mesmo arrumo o PC Cara, deixa eu perguntar Como é que eu limpo o meu PC? Uma vez eu limpei e os bagulho parou de funcionar Eu fiquei triste Eu pegava um pincel Certo? E o... Qual que é o nome? Pecador Aí eu passava, mano Assim, pra fora o bagulho certinho, pô Eu dei uma limpada uma vez nesse Só que eu não sei exatamente Vai tomar no cu, porra Tô tentando namorar o seu arrombado Maligno Meu Deus, velho Que coitado, mano Os caras tão me invadindo Me bate Não, faz o seguinte Eu pego o PC Tiro o HD e dou pro cara 500K aí, chat 500K aí ou não, 500K? Esse aplicativo há um mês de masculação em casa Kenzie, baixei esse aplicativo há um mês de masculação em casa E dizia que você ganhava um corpo definido em 3 meses Porém, não aconteceu nada nesses 3 meses Descobri que pra funcionar tem que praticar os exercícios Eles podiam ser mais específicos As coisas tão no HD, homem Exato, pô Tiro o HD e dou pro cara Aí eu fico com o HD e o PC Entendeu? Entendeu? Tiro o HD e dou pro cara Tiro o HD e dou pro cara